Tive pena da bezerrinha Que nasceu e não mamou Com três dias de nascida Sua mamãe enjeitou Com três dias de nascida Sua mamãe enjeitou Ô Celestine, eu fiquei com o meu cavalo Sem cavaleiro vendo fogo Pra não vaquejar mais gado Sem cavaleiro vendo escuro Pra não vaquejar mais gado Aqui chegou dois meninos Um a pé e outro a cavalo Todos dois se combinaram Pra dar nenhuma carreira Na Baixa da Catingueira Lugar que não vaquejaram Na Baixa da Catingueira Lugar que não vaquejaram Ai, que saudade que eu sinto Que eu sinto daquele refrão Ai, que saudade que eu sinto Que eu sinto daquele refrão Vem cá, torrinho Chama João Toda filharada pra arrancar o feijão Vem cá, torrinho Chama João Toda filharada pra arrancar o feijão Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Vem cá, torrinho Chama João Toda filharada pra arrancar o feijão Ai, que saudade que eu sinto Que eu sinto daquele refrão Ai, que saudade que eu sinto Que eu sinto daquele refrão Vem cá, torrinho Chama João Toda filharada pra arrancar o feijão Vem cá, torrinho Chama João Toda filharada pra arrancar o feijão Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa Feijão de corda no lado da page roxa Quando bota vai de bruxa No saco de caroa E não é que tô com a saudade danada Saudade de você É difícil viver, é difícil Sou muito mais a minha casa de saber E não é que tô com a saudade Danada de você, mãe E não é que tô com a saudade Danada de você, mãe Maria Maria Eu vou, eu vou, de banda, de banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Ora se chego E ainda vou de bandinha que é pra não escorregar Pisando de banda que não caixa o chinelo Eu vou, eu vou, de banda, de banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá E aí Se inscreva no canal Vamos com o padre cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Oi, de pli, da pli, o bebop Oi, de pli, da pli, o bebop Oi, de pli, da pli, o bebop Bebop no Ceará Vamos com o padre cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Oi, de pli, da pli, o bebop Oi, de pli, da pli, o bebop Oi, de Blin W, bebop, bebop no Ceará Nossa terra também é moderninha pra chuchu Faz bebop, faz banhão, frevo e maracatu Vou mostrar pro americano que também sei bebopar Bebop, Copacabana, bebop em qualquer lugar Oi, de Blin W, bebop, oi, de Blin W, bebop Oi, de Blin W, bebop, bebop no Ceará Vamos, compadre, cantar, nosso paiãozinho moderno Nosso paiãozinho bebop, oi, de Blin W, bebop Oi, de Blin W, bebop, oi, de Blin W, bebop Bebop no Ceará Vamos, compadre, cantar, nosso paiãozinho moderno Nosso paiãozinho bebop, oi, de Blin W, bebop Oi, de Blin W, bebop, oi, de Blin W, bebop Bebop no Ceará Nossa terra também é moderna e aplaixo Faz bebop, faz banhão, frevo e maracatu Vou mostrar pro americano que também sei bebopar Bebop, Copacabana, bebop em qualquer lugar Oi, de Blin W, bebop Oi, de Blin W, bebop Oi, de Blin W, bebop, bebop no Ceará Oi, de Blin W, bebop 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto